E aí, ó, e também com molho, você vê aquele bolho barbecue e tal, o cara, pois não, quantos pedidos são? 40. Aí o cara fala assim, ó, é tanto. Aí que eu não entendi, daí pra frente é que eu não entendi. O rapaz cobrou e aí, o que que aconteceu, o Schneider? O bandido disse, olha só, passa pra cá, não, desculpe, tem que pagar. Não, então a gente não vai pagar, passa os 40 pra cá. Entendi. Aí ele falou, o rapaz da loja, né, não, não vai dar. Ele, ah, é? Então tá bom, eu vou sair e já volto. Foi embora, pegou os amigos, arma e voltou com a Mac rajada de fuzil. Largou em toda a loja, uma promoção, um milagre não ter atingido ninguém. Você sabe que eu já fui um cara mais bravo, eu era um cara meio bravo. Um dia eu fui numa loja dessa do McDonald's, que aliás... Porra, era mais? Era um pouco mais, quando eu era mais jovem, era mais impetuoso. Mas eu fui lá com o meu filho Júnior, que era pequenininho, então eu fui lá. O Júnior, aliás, me odeia até hoje, porque eu ia todo dia nessa lanchonete aí. Ele comia lanche todo dia, ele ficou gordinho, cara, por minha causa. Eu também comia, ajudava ele a comer. Eu fingia que levava o meu filho, mas eu gostava desse lanche aí. Faz tempo que eu não como ele. Mas aí eu fui lá e peguei e tal, porque veio numa caixinha fechada, tá certo? E aí, o meu filho abriu o lanche e o lanche já veio com uma mordida. Acho que o cara estava bravo com o dono da franquia. E acho que o cara fez o lanche, ou então, estava bravo comigo. E mordeu o lanche. Aí, eu, fleugmaticamente, eu falei assim, o que eu vou fazer com esse lanche aqui? Eu abri e, primeiro, eu comecei a rir. Eu pensei que eu fosse ficar bravo, mas não fiquei. Aí, eu cheguei lá e falei assim, meu amigo, o senhor pode trocar esse lanche aqui? Eu também não estava com a metralhadora, viu, Schneider? Também tem esse detalhe, que ajudou muito. Mas eu falei assim, ele falou assim, mas por que o senhor quer trocar o lanche? E eu falei assim, porque esse aqui já veio usado. Alguém já deu uma mordida nele. E o cara trocou e todo mundo saiu feliz para sempre. E assim terminou essa história do McLanche feliz. Agora, aí foi diferente o trem, porque terminou na bala. Foi. Não comeu nem o sanduíche, a sobremesa foi a bala, não foi isso, Schneider? Vamos ver como é que é. O mundo está de ponta cabeça. Foi exatamente, exatamente. E não chamaram as Forças Armadas, ô Schneider? Não, até agora não ocuparam em torno, não, dessa lanchonete com as Forças Armadas, não. É o próximo passo da Operação do Rio de Janeiro. Tem que chamar aquele palhaço lá, como é que chama? Ronald. Chama o Ronald. Vamos ver aí como é que foi. O Fernando Davi conta a história do Big Assalto Infeliz. Luan. Ô Schneider, eu não falei para você que se você estivesse aqui, você não estaria rindo desse jeito. Eu estou aqui. Eu não falei para você, ô Schneider. Deram uma pinga aí. Agora, vem cá, ô Schneider. Você percebeu como eu estou muito mais tranquilo, ô Schneider? Você percebeu? Eu estou, pô. Isso, estou abismado. Bom, agora me avisaram, me deram uma frase importante aqui, olha, atenção, estamos pegando o VT certo. Eu espero que sim. Porque aquele caso ali é um caso gravíssimo, aquele caso que entrou no lugar. Não que esse não seja, porque os caras entraram metralhando a lanchonete e quase que mataram gente. Mas aquele caso lá é outro caso grave de gente que contrata pessoas sem saber quem são esses caras. Aquele cara que entrou, ele é um sujeito que tem problemas de agressão sexual dentro de casa. E sabe onde é que ele estava trabalhando, ô Schneider? Numa biblioteca. Onde ele assediava crianças. Ele já tinha assediado criança enteada dele dentro de casa. Você entendeu? Aproveitando a função. E aí, de repente, os caras contrataram o cara para botar numa biblioteca. E ele, obviamente, fez o que ele faz. Aí a raposa cuidando do galinheiro, né? É, é isso mesmo. É exatamente isso. Exatamente. Bota o lobo para tomar conta do carneiro. O gambá tomando conta do galinheiro. Era mais ou menos isso que aconteceu. Bom, depois dessa enrolada que nós demos aqui, eles acharam o Big Mac infeliz aqui da tela. Quem é que vai esperar um tiroteio dentro de uma loja do McDonald's onde tem criança? Exatamente. Depois, quando eu falo que tem que chamar mesmo o exército, a marinha, aeronáutica, forças armadas, BOP, para enfiar aço nesses bandidos? Meter bala nesses bandidos? Depois que eu falo isso, o cara fala assim, poxa da tela, você não está sendo politicamente correto. Ah, não estou. E politicamente correto é isso aí? O vagabundo do sem-vergonha, do safado, vai lá e pede 40 lanches. Ah, eu não vou pagar. Quer dizer que o coitadinho que está lá, que trabalha, que quer levar o filho para comer e deixa de comer o lanche para o filho comer, esse tem que pagar. O bandido que é folgado, sem-vergonha, vagabundo, ladrão e assassino, esse não quer pagar. Duas tentativas de pegar 40 lanches, 80 lanches sem pagar. Ah, mas o da Atena é politicamente correto o exército pegar e dar um tiro na cabeça de um cara? Pô, se é correto, meu! Pô, se é correto! Porque antes de dar um tiro na cabeça de um sacana desse aí, do que deixar ele matar uma criança no coro do pai, com as crianças dentro da lanchonete. Pô, se é correto, meu! Tem que chamar mesmo. Tem que chamar o BOP mesmo. Tem que chamar a gente com arma pesada. Que sacana é esse que entra dentro de uma lanchonete? Ou esses sacanas todos aí que apareceram, esses babacas aí, canalhas, que queriam matar bebê do colo de um cidadão, mulheres, crianças aí dentro de uma lanchonete. Ah, vai te catar, você gosta de bandido assim, leva ele para a tua casa, sabe? Primeiro a folga dos caras entrando na lanchonete querendo pegar 40 lanchos de graça. Já é uma folga desgraçada. E depois, só com coitadinhos aí, funcionários, pai com bebê no colo e os caras vêm e metralham a lanchonete. Isso aí é o famoso tapa na cara da sociedade mesmo. Por isso que a polícia, quando acontecer isso, tem que meter aço nesses bandidos mesmo. Antes dele matar o pai, antes dele matar a mãe, matar o bebê de colo, ele tinha que levar a bala e ficar com a boca cheia de formiga. Olha lá o pai com a criança no colo aqui. Fora as funcionárias, mãe, funcionários aqui, o pai tem que se atirar no chão e o cara metralhando porque é folgado e não quiser dar lanche de graça para ele. Ô Schneider, isso é revoltante, viu? A gente estava tentando levar na boa aqui até agora, até eu ver essa imagem aí, mas não tem cabimento uma coisa dessa, pô. É, a imagem é impressionante, a imagem é impressionante. Você vê essa funcionária que passa aqui do lado do seu ombro, da tenoma de rosa, ela vai rastejando no chão ali, ó. No momento, você vai ver ela passando aqui, além da criança de colo, a funcionária rastejando, tentando se proteger atrás do balcão porque eles atiraram a esmo no meio de uma loja onde dezenas de pessoas estavam lanchando, oito e pouca da noite. O desespero do pai com o filho do colo, um bebezinho no colo, pô, depois o cara manda aço num bandido desse aí, coitadinho do bandido, coitadinho o escambau, um cara que faz isso aí merece morrer mesmo, merece morrer mesmo, é isso que ele merece, não merece nada mais do que isso. E pronto, acabou. Bom, as Forças Armadas deixaram a Rocinha, não foi isso, Sr. Schneider? Sim.